Uma verdadeira imersão no mundo da ciência e da educação que reúne centenas de estudantes de todas as regiões do país. Assim, é a Feira Brasileira de Iniciação Científica, a FEBIC, que está sendo realizada em Pomerode entre os dias 16 e 20 de setembro no pavilhão de eventos da cidade. São 365 trabalhos participantes da FEBIC, divididos em nove categorias, desde a educação infantil até a pós-graduação, além de relatos de experiências científico-pedagógicas apresentados por professores. Os trabalhos são produções e pesquisas de estudantes e professores de diversos estados brasileiros. Um destes trabalhos foi desenvolvido no estado do Sergipe pelos alunos Jesse da Silva Santos, Caio Matheus Lobo Dias e Gabriel dos Santos, do Centro de Excelência Ateneu Sergipense de Aracaju. Os estudantes trouxeram para Pomerode o projeto Desenvolvimento de Esponjas Biodegradáveis Utilizando Fibra de Coco, uma alternativa sustentável às esponjas de plástico. Segundo o grupo, através de estudos, eles perceberam que dentre os diversos produtos com plástico usados diariamente, as esponjas de limpeza são responsáveis por uma produção significativa de microplásticos. Por isso, pensaram em desenvolver uma alternativa para substituir as esponjas com plásticos. Assim nasceram as esponjas biodegradáveis, feitas a partir da fibra de coco, um produto abrangente em Aracaju. De acordo com os estudantes, o estado do Sergipe é o quarto maior produtor de coco do Brasil, segundo o IBGE. Portanto, é uma matéria-prima abundante que poderia ser utilizada para a produção das esponjas biodegradáveis. Bom, a gente se preocupou primeiramente com a questão da poluição em plástico no ambiente aquático. Apesar de Sergipe, não existem estudos que comprovem o uso do plástico no nosso rio, a gente se preocupou e quis prevenir sobre isso. Foi aí que a gente viu o descarte inapropriado na nossa cidade, que é a questão do coco, e resolvemos utilizar essa matéria-prima para fazer as esponjas biodegradáveis. A gente utilizou a tabela business de negócios, como eu tinha demonstrado para você antes, e isso deu uma visão bem mais ampla para a gente e comercializar para o resto do Brasil. Além dos projetos participantes da FEBIC, o Pavilhão de Eventos também recebe a Feira Regional de Matemática, que tem a participação de 60 projetos, além da 20ª Mostra Municipal de Projetos Pedagógicos. Dela participam 89 trabalhos de escolas e centros de educação infantil de Pomerode. O evento, chamado de Pomer Wissenschaft, ou Pomerode em Ciência, também conta com diversas exposições e oficinas permanentes sobre diversos temas, como a construção de telescópio caseiro, construção de brinquedos com materiais alternativos, ações pedagógicas, torneio de robótica e oficina de construção de modelos moleculares no espaço. Acesse o nosso site www.pomerode.com.br